O assunto é a Vânia do Horágio, que precisa parar com essa coisa de toda hora citar a ditadura, chega disso. Tem uns resquícios aí, Vila, da questão da ditadura ainda? A polícia não pode agir, aí todo mundo se remete à ditadura, os vândalos têm mais liberdade. É bom lembrar que as polícias militares, durante o regime militar, foi criada a Espetoria Geral da Polícia Militar, vinculada à Brasília. Então, todas as polícias militares do Brasil inteiro, geralmente, é vinculada à Brasília. Ele, o comandante, era alguém do exército, quase sempre, que comandava as polícias militares nos estados. Aqui em São Paulo, por exemplo, várias vezes isso ocorreu, quem está nos ouvindo era o Grande Sul, etc, etc, etc. Então, há um problema, a nossa democracia, ao menos desde 1988, nós estamos completando quase 30 anos, você tem um processo de consolidação dessas instituições. É necessário que também as polícias, no caso a polícia militar, saibam agir em manifestações desse tipo. É um aprendizado completo das autoridades, do cidadão e da polícia militar também, porque, como foi bem destacado por um telespectador, o trabalho de inteligência é fundamental. Você precisa saber antes e você tem condições de descobrir. Pô, se é possível você descobrir um cara do Estado Islâmico que está lá na Bélgica, caramba, nós vamos discutir um cara que está aqui em São Paulo, é impossível? Então, falta isso e existe essa questão de que qualquer ação policial é uma ação ditatorial.